Spoiler Espetacular Spoilers X, o programa de spoilers dos X-Men Esse é o Spoiler X, o programa com spoilers da linha dos X-Men e estamos na edição 98 Olha só, tem bastante coisa, vamos começar com Avengers, edições 12 e 13, o roteiro de Jed McKay e arte de Francesco Mortarino É, quando você imaginou que ia ter Vingadores no Spoiler X? Eu confesso que está nos meus planos fazer um programa de spoilers da linha dos Vingadores Porém, ainda não fiz isso, eu pensei em anunciar quando saiu lá o dia do julgamento Mas não o fiz Ainda está nos planos Tony Stark tem ajudado os mutantes, mas pediu para os Vingadores não se meterem Até agora Eles atacam as bases da Orcs, causando muito estrago Engraçado que o Homem 3D, Antigo Teatlo, que já foi Vingador, está na Orcs A Orcs ataca a cidade impossível, base dos Vingadores Os Vingadores lutam contra os Sentinelas enquanto a cidade tenta se teleportar Capitão e Pantera atacam o Homem 3D, que vive um ranço de ter saído da equipe Cara, isso faz tanto tempo, é da época que o Jeff Jones escrevia para a Marvel Só que, na real, ele era um espião plantado pelo Pantera Negra, olha só Os Sentinelas são desativados e ficam flutuando no espaço Então, basicamente, quem resolveu a treta dos Sentinelas Stark Foram os Vingadores e não os X-Men Agora nós vamos para Invincible Iron Man, edições 14 e 18 O roteiro de Gary Duggan e arte de André Adivito, Chris Lee e Pat Zerker É Chris, porque tem três Zs, tá? Na mensal do Homem de Ferro, ele e Emma estão numa boa Hum, romance Com a ajuda dos anões de Nidavellir, Forge e Rinri criam naves feitas de Mysterion Um Sentinela adamante, um feito com o cadáver do Wolverine, ataca Tony Emma ajuda até Tony poder colocar sua nova armadura feita com Mysterion Fei Long vê o que Tony está preparando e vai para a sua armadura gigante É, ele Não é que ele tem uma armadura Ele tem uma armadura gigante Só que, na verdade, o que foi feito em Nidavellir não foram naves Foi uma armadura gigante Eu desisto Armadura gigante Por que, Jesus? Por que? Vamos lá A armadura de Tony é muito maior do que a de Fei Long Hum Na porrada, Fei Long conta que os robôs da Orcs dominaram a organização Porém, Magneto chega É legal que Fei Long fala para ele assim Você roubou Marte de mim E o Magneto Eu nem sei quem você é Orra Porque Fei Long queria a Terra formar Marte Mas os mutantes fizeram isso primeiro E foi uma ideia do Magneto, aliás Eles enfeitam Nimrod Magneto atinge com um arpão Que Homem de Ferro energiza Nimrod é destruído E Fei Long derrotado E agora nós vamos para Uncanny Avengers Edições 1 a 5 Roteiro de Jerry Duggan E Jonathan Rickman É só uma página, tá? Não se empolguem Com a arte de Javier Garon e Emílio Laiso Se vocês sabiam que era uma mini Por que tem um artista filhinho? Eu tenho que fazer essa pergunta, né? É falta de planejamento, cara Bom Se você lembra No dia do baile de gala Um capitão que acolou a novo Atacou Washington Matou um monte de político e tal Psyloc e suplício Enfeitam uma turma da Orcs E Capitão América chega para acalmá-las Esse Capitão América É o Steve Rogers E não o Sam Wilson E ele ainda fala Eu tenho experiência Enfeitando fascismo Então a gente precisa de você no Brasil, cara Orra! A equipe, então É Capitão América Psyloc Suplício Deadpool Mercúrio Viúva Negra E Vampira É uma equipe interessante Ah, a suplício é a Monet, tá? Vai ter hora que eu vou chamar ela de Monet Porque ela vai estar na forma humana Porque quando ela vira a suplício Ela fica vermelha Tem um monte de garra e tal Capitão Kyakoa Eu vou me segurar um pouquinho Montou uma nova frente de libertação mutante Com Blob e distopia Os Ferris se juntam achando que ele é o Ciclope O Blob também acha que ele é o Ciclope Capitão Kyakoa Quebre o braço do Capitão América A base dessa equipe nova do Capitão América É a Ilha Ellis Que é um símbolo da unidade americana Porque é a ilha que recebia os imigrantes O Capitão Kyakoa Decide Confiaternizar Com André Von Strucker De maneira mais suave E gentil Eu quero que você imagine agora Aquele Barry White tocando Capitão América Decide fazer um discurso Sobre o sonho americano E como não podemos julgar Todos os mutantes E sempre devemos questionar Os discursos pontos Falando sério Sem qualquer tipo de ironia Ou escárnio É um puta De um discurso Pra quem não sabe O Capitão América Steve Rogers É o meu personagem favorito Da Marvel E esse discurso Mostra o porquê É um belo do discurso Se você não tiver com vontade De comprar esse gibi E só puder comprar essas páginas Eu recomendo Porque É basicamente ele falando De como a América Foi construída Por diversos povos A gente não pode agir Eles não podem agir Ninguém pode agir Baseado em A ideia de supremacia Ou de medo Ou qualquer coisa Sobre as diferenças A gente é diferente Se olhar pro Brasil Mais ainda Nos Estados Unidos Por exemplo A população poeta Não é tanta Quanto você imagina Mas no Brasil é Sabe 2024 Você falar ainda De racismo É um absurdo Então é legal Ele falar essas coisas E é necessário Talvez Bom Depois Indo pra uma missão Monet já pede Pra Mercúrio Baixar a mãozinha Hum Eles encontram Os Ferris Que derrubam A loja de perfumes Quando Ferris foge Monet e Mercúrio Se beijam Wilson Fez Que revela Que ele é A testemunha humana Que sobreviveu Ao massacre Do baile de gala Pra quem não lembra Ele tava morando Em Cacoa Junto com a Merit Foide Eu não tenho como Falar esse nome E ficar Os heróis Atacam a base Dos vilões Distopia Vai ativar Os piores Medos Da viúva nega Ela ri Eu não tô zoando Ela dá risada Selok corta As mãos Dos Ferris Enquanto a equipe Vai desarmar A bomba atômica Que é matar Stasis É O doutor Stasis Pera Capitão Cacoa Queria matar Um cara da Orcs Capitão América Vai impedir Que o Capitão Cacoa Mate Ben Yurik Pera aí Eu tenho como Capitão Capitão Cacoa Acho que melhorou Bom O Capitão Cacoa Foi matar Ben Yurik Capitão América Impede E aí O Capitão Cacoa Corta o Deadpool Ao meio Com o escudo É uma cena Muito divertida Eu tenho que admitir Eu vou falar Sobre o Deadpool Daqui a pouquinho Aí que vemos Que o Capitão Cacoa É o Steve Rogers Nazista Pois é Pra quem não lembra Houve uma Um cubo Cósmico Que criou O Capitão América Nazista E ele comandou A América Quando ela foi Dominada No Império Secreto Foi uma saga De alguns anos Até Capitão América Joga Deadpool Como um escudo Deadpool até fala Jogue-me Como uma De suas Garotas De Vibranium E o Deadpool Morde O Grant Vampira Sai voando Com a Bomba Atômica Vampira Joga A Bomba Atômica No deserto E no último instante Mercúrio Joga o Deadpool Para ele Tocar na Vampira E dar o fator De cura Para ela A gente vê os dois Se reconstruindo Até É muito divertido Grant É considerado Inocente No tribunal Eu não estou zoando Grant Rogers É considerado Inocente Ele Era o Capitão Que a coa Ele matou Políticos E ele Foi considerado Inocente Só para você saber Ele usa o nome De Grant Rogers Porque é o nome Do meio O nome do Steve Rogers É Steve Grant Rogers Ele faz um discurso Todo cheio de ódios E tem policial Que ainda é Do Império Secreto Isso vai dar uma merda Ainda E o O Grant Diz que agora Ele será Um esmagador De bandeiras Aff E aí o Deadpool Atira café nele E temos a final Da minissérie Vamos falar de história Vamos falar da história Dos fabulosos Vingadores Uncanny Avengers Uncanny Que é o adjetivo Geralmente usado Para os X-Men Avengers É a mesma coisa Se fizesse um Poderosos X-Men O nome dele O nome dele Oficial No GB É Esquadrão De Unidade Ele surgiu em 2012 Após os eventos De Vingadores Versus X-Men Vendo que Isolar os mutantes Não deu certo O Capitão América Montou uma equipe Com Thor Vespa Destrutor Solaris Wolverine Vampira Feiticeira Escarlate E Magnum Com o líder Sendo o Destrutor Junto com a Vespa Eles até tem um caso A segunda equipe É de 2015 Ela já tinha Capitão América Sam Wilson Feiticeira Escarlate Mercúrio Vampira Doutor Voodoo Visão E desde que sabem Ela durou basicamente Um arco Na Contra Terra A terceira Que é pós Guerra Secretas Foi a que mais durou Ela tinha Capitão América Tocha Humana Vampira Deadpool Cable Sinapse Que era uma mina nova Mercúrio Doutor Voodoo E Homem-Aranha Foi ela que lidou Com o Império Secreto Na época E essa Essa equipe Foi a que Rendeu melhor Porque esqueceu Mega Saga Ela teve o cantinho Dela O Tocha Humana Na época Ganhou uma gana Ele comprou A mansão Dos Vingadores O Homem-Aranha Tá legal O Cable Tá muito divertido E respeitam O fato de que Ele é um cara Mais velho E o Deadpool Tem um negócio O Deadpool E o Justiceiro Eles tem Uma reverência Pelo Capitão América E Steve Rogers Eles Antes de nada Foram soldados E eles Tinham Como ídolo O Capitão América No caso Do Justiceiro Há sempre Uma discussão Porque o Justiceiro Mata Mesmo na cidade Ele mata Tanto que Em Guerra Civil O O Justiceiro Se recusa A revidar Quando o Capitão América Bate nele O Deadpool Ele funciona Exatamente Porque Ele segue As ordens Do Capitão América Mas fazendo As piadas dele Então Então ele E o Capitão América Enfeitando o Capitão Que é a coa O Capitão América Está todo bravo Enquanto ele Está fazendo Um monte de piada E aí que funciona Quando você Coloca ele Num ambiente Que todo mundo Quer ser piadista Ninguém é piadista Agora Ele serve Como um contraponto Maravilhoso Para o Capitão América E Steve Rogers Maravilhoso E Esse gibi Agora O novo Continua Pervando isso Sobre Bom Vamos lá Vingadores Sinceramente São duas edições Que Podiam ter posto Os X-Men Resolvendo isso E Além disso O Jed McKay Vai assumir A mensal Dos X-Men Então Já é Um lance Meio Oh Preparem-se Porque eu estou chegando Sabe Tu não A mensal Do Homem de Ferro É legal O Homem de Ferro Ter se envolvido Mas já Já canso Um pouco Sabe Eu acho Que a parte dele Podia ter sido Um pouquinho Mais sucinta E O Uncanny Avengers Ela é bem Escrita Eu queria Entender O porquê Que o Jerry Duggan Quer colocar Sexo Em tudo Tá A Mone A Mone E o Mercúrio Ah Mas eles Se deram Bem Tá Cara Mas Eles estão No meio De uma Uma guerra Porque Acabou Cronologicamente Acabou de rolar O baile de gala Cronologicamente Eles estão Ainda Correndo Sei lá Sobreviver Ah não Vamos dar uns beijos Aqui Pra que Pra dizer Que teve Uma Um lance Dentro da equipe Eu não sei Nem se eles Teriam cabeça Sabe É tanta Tanto problema Que tá surgindo Aí Que fica Meio Meio bobo Sabe Só fica Meio bobo Mesmo Sei lá Agora Gostei Do Capitão Que a coa Ser O Grant Rogers Eu achei Uma boa Ideia Agora Eu sinceramente Acho Que eles Podiam ter Mantido Ele como Capitão Que a coa Ou Eu acho Que Capitão Que a coa É um nome Que vai virar O novo Eric Scarlett Eric Scarlett É um nome Que foi usado Por vários Personagens E eu acho Que Capitão Que a coa Vai passar A ser a Mesma Coisa Apesar De que Logo mais A gente Não vai Ter mais Que a coa Mas isso Nunca Impediu Ninguém Agora Vamos ver Ele vai ser O novo Como é Que era O Flag Smasher No Brasil Virou Apátrida A palavra É legal Só que É horrível De falar Vamos ver No próximo Programa 99 Nós vamos ter X-Men Unlimited Infinity Comic O GB Online Olha Você se prepara E no número 100 Nós temos O final Da Fásica E só No 100 Eu vou revelar O que vai rolar A partir Do 100 Obrigado Por assistir Esse vídeo Deixe o seu comentário E também Aquele like Assine o canal Para saber O que estamos fazendo E temos a nossa Comunidade Também no Discord Se você achar Que merecemos Ajude Através do Pix Aqui tem outros vídeos Para você continuar Acompanhando Até mais Amor E paz